Olá pessoal da Criando Calor, aqui é a Gisele e hoje eu quero falar pra vocês sobre a limpeza do ninho. Então, vamos imaginar que aqui já tenham nascido os bebês e que o último bebê a nascer tenha sete dias. Nessa idade que vocês já podem começar a fazer a limpeza do ninho. E é super simples, pegue os bebezinhos, vamos imaginar que aqui tem bebê, tá? Pegue os bebezinhos e coloque todos aqui nesse outro compartimento. Aí vocês vão pegar um saquinho mesmo comum, tá? Ah sim, deixa eu falar. Os filhotinhos de calopsitas fazem cocô sempre pela beiradinha. Então, aqui nos cantinhos vão estar mais sujos do que no centro. Então, vocês vão pegar um saquinho mesmo e ir cavucando, cavucando e tirando todo o cocôzinho que estiver dentro do ninho. Depois que vocês fizerem isso, olha só, beijadinho. Vamos imaginar, tá? Que aqui esteja bem sujo. Depois que vocês tenham feito isso, é muito simples. Recoloca novamente a maravalha, duas a três mãozadas. Pega-se os bebês que estão deste lado, recoloquem aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Os pais não rejeitam os bebês você fazendo essa limpeza. Não vão rejeitar. Vocês podem limpar à vontade e fazer essa higienização à vontade. Essa higienização tem que ser feita diariamente após o último bebê estar com sete dias de vida. Tá bom? Então, a nossa dica é essa. É limpeza do ninho. Um abração. Tchau. Tchau. Tchau.